Hã? Hein? Ah! Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Bos aqui e vamos para mais um EP da série favorita de vocês a série Montando Times para Inscritos porém, dessa vez, um EP um pouco diferente ao invés de Montando Times, está aí melhorando o time do inscrito por quê? Porque ele está aqui atualmente com 16 milhões tem algumas cartas para vender e algumas para resgatar e ele já tem um time base aqui pré-montado e tem até algumas cartinhas aqui que eu até penso em mantê-las então, primeiramente, brigadão ao Vitor Reis que emprestou a conta para eu gravar esse vídeo aqui e pediu para eu mandar um recado um recado para a noiva dele ó, Vitor Reis ainda vai casar com você, hein? então, ó, o vídeo começou com um amorzinho já uma série que vocês curtem então já deixa o like aí para hoje, uma meta de 2 mil likes e como sempre vocês batem a meta aí é certeza que teremos mais vídeos de série aqui então, deixem o like, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e principalmente, se inscrevam aí no canal, galera minha meta, um dia aqui no canal é chegar a 100 mil inscritos porém, essa aí que aparece na tela agora ó, esse print aí que está na tela me desanima bastante então, não custa nada de se inscrever deixar o like, ativar o sininho e também um abraço a todos os membros do canal os sobrinhos do Boss que ajudam aí monetariamente o canal tamo junto qual vai ser a meta para essa conta aqui? colocar cartas boas de preferência as cartas que tenham over 9,3 para cima com entrosamento 100 e o máximo de cartas com o impulso igual e para esse vídeo aqui eu quero usar uma formação diferente uma formação que vai encaixar muito bem na conta dele uma formação boa também para DDA e para 1 contra 1 que no caso é a formação 451 uma formação muito boa e por favor, fiquem até o fim do vídeo de vídeo montando times ainda mais esse aqui vai ser um pouco mais longo mas após eu montar o time vai ter uma gameplay de duelo de ataques e também de contra 1 porque não adianta nada é montar o time e não testá-lo então fiquem aí até o fim e bom, vamos aqui no mercado agora porque como eu comentei com vocês ele tem aqui algumas cartinhas do Atlético que ele fez o investimento para recolhermos então vamos ver aqui vou recolher mais 22 milhões e assim, no vídeo não vai ter como eu falar exatamente quantas coins eu gastei ou quantas coins eu usei para melhorar o time porque algumas coisas aqui eu comprei em off então o valor que está aí no título do vídeo é um valor aproximado, beleza? bom, eu recolher umas cartas boas fomos para 39 milhões e bora começar a brincadeira aqui no evento da Champions League eu vou vir aqui no grupo EAUH onde está a primeira carta que eu quero colocar no time no caso vai ser essa cartinha aqui do lateral esquerdo o Roseilon um lateral muito bom para o contra-1 tem um impulso bom que embora não esteja upado é um impulso que vai servir tanto para o lateral esquerdo quanto para o direito então bora começar aqui a gastar os pontos para pegá-lo e como já era esperado nos pegs aqui não veio nada demais eu nem contava também que viesse mas daqui a pouco os jogadores que eu peguei aí vão servir para alguma coisinha que vocês verão em breve aqui no vídeo então vamos começar encaixando a primeira carta no time e comentar sobre uma coisa que ele fez aqui que eu considero errado mas que já está feita então vamos manter aqui ele colocou class e algumas cartinhas que ele não deveria por exemplo está o Puyol lá com 4 class que eu acabei de tirar da conta então eu vou transferir as class das cartas que tem class para as que eu vou colocando aqui beleza? no vídeo passado eu cometi um errinho lá e obrigado todo vídeo que eu vejo aqui do canal que eu posto no canal eu leio os comentários para ver o que vocês estão dando sugestão lá eu cometi um errinho lá que eu transferi uma class de uma carta para uma carta que ele nem vai usar em vez de ter comprado e feito isso aqui que eu fiz agora mas está bom é aprendizado vida que segue e um detalhe do Vitor Reis é que ele tem aqui algumas cartinhas para vender várias delas estão com class em time principal então quando eu for mudando eu vou vendendo aos pouquinhos eu tirei algumas cartas sem class do time titular para eu poder vendê-los para adiantar o serviço então vamos deixar vendendo lá as cartinhas e por que o Vitão tinha tantas cartas do Atlético de Madrid ele estava fazendo investimento e é claro se ele tinha bastante cartas do Atlético deu para ele completar também a abatime aqui no jornada de ídolos então vamos garantir a cartinha do Cacilhas para ele eu vou usar aqui 5 com o Dogu Biá que é o jogador mais barato do Atlético ou 84 mais e vamos pegar aqui o Cacilhão o Cacilhas é bom não ele é de regular a ruim porém uma carta over alto que por enquanto cabe bem em qualquer conta e no futuro é claro quando começava em goleiros tot com over alto ou over interessante ou over igual ao do Cacilhas aí você troca porém por enquanto Cacilhas cabe bem aqui na conta e lembra que eu falei que compramos algumas cartas em off alguns jogadores elite e tal para que foi foi para o seguinte vamos aqui na aba troca pegar esse Mané 93 eu vou usar aqui o Mané 90 colocar 4 desse festival aqui jogar o The Fool que é uma carta inegociável e mais 20 80 a mais e aí vem os caras que pegamos em tour de liga vem cara que está no mercado por um preço barato login diário e está aí SBCzinho completo gostei muito mais do formato de SBC dessa temporada o formato de troca do que o formato do ano passado e o Mané é uma carta linda galera se a carta PE atacante dele já é boa a MD é tão boa quanto vamos colocar ele aqui na posição ele que tem impulso de drible tem boa velo bom chute é uma carta bonita olha aí está aqui 5 pontos de perna ruim 4 de fim então um bom fôlego atributo especial bom e é isso e aqui do lado esquerdo pegamos esse lateral aqui Bundesliga Premier League Liga Espanhola está na hora da gente começar a entrosar o time eu vou montar uma zaga com jogadores da Liga Espanhola e também com Espanhóis então tem aqui o Hermoso vou mantê-lo e chegou a hora então de meter um pau nesse time aqui vamos comprar a cartinha do Pau Torres que está custando aqui 5 milhões 900 tem velo boa tem atributos de zagueiro interessante um 9-1 de altura dedicação alta para ataque médio para defesa só que infelizmente eu não achei um zagueiro over legal da Liga Espanhola Espanhol que tivesse mesmo impulso que tem o Hermoso então eu vou acabar colocando esse aqui o pau vou colocar o pau mesmo ele tendo um impulso diferente então vamos aqui resgatar o pau e também resgatar aqui as cartinhas que acabei vendendo resgatei aqui toma aí mais 9 milhas para a conta e está pronta aqui a zaga pau Torres Hermoso e Castilhas dando um entrosamento já excelente para a conta melhorando muito agora para a lateral direita eu comentei com vocês queria um lateral com o mesmo impulso de reação que tem esse aqui então impulso de reação tem poucas cartas podia colocar o Daniel Alves mas eu achei over muito baixo Alexander Arnold muito caro então eu vou acabar colocando o Akimi e no planejamento que eu fiz não vai diminuir o entrosamento da conta inclusive no vídeo que eu postei montando time com 100 milhões o pessoal indicou bastante que eu tivesse colocado o Akimi mas o Dodô também estava bom viu galera o pessoal falou assim que o Akimi é uma carta muito baixa o Akimi não desculpa o Dodô é muito baixo não vale a pena mas que você pegasse Roberto Carlos Icon de evento você deixaria de usar ele só porque ele é baixinho? não mano você deve usar então com o goleiro os laterais e o zagueiro a linha de zaga já está completinha porém para montar o restante do time eu preciso de coins e para eu vender cartas como o Mahrez que eu não vou usar eu preciso transferir a class dele para outros jogadores então vai a class sua para o Cassilhão e a class do Gerard também que vai ser vendido vai para outro jogador colocar o colocar o Gerard no pau então ele é? é o Chamberlain aqui o Chamberlain aqui vai para o Akimi e se não me engano tem um Condob B.A. aqui e o Christian com o Clash então vou passar primeiro a do Condob B.A. as classes dele para o Mané bom coloquei uns prata e algum não acho que coloquei só prata aqui na conta agora para eu poder vender algumas cartinhas então time está assim por enquanto vamos vender mais cartas e precisamos falar sobre o problema dos MDs a maioria não tem os 3 pontos perna ruim e o 4 de finta que eu curto e os que tem como o Berardi aqui é uma carta muito cara então eu vou ter que descumprir a regra dos 9 e 3 e vou ir para uma carta 92 que no caso é o Rafinha Rafinha MD tem 4 de perna ruim tem 4 de finta um bom fôlego boa velô bom chute e também está usando o impulso de dribles que é o impulso que usa o Mané e é o impulso que usa também o meu lindo do do esqueci quem esqueci não por enquanto agora com dribles é só o Mané e o Rafinha mas a carta que eu ia falar que também usa impulso de dribles e vai fazer uma ligação excelente com o Rafinha vai ser a cartinha MEI do Felipe Coutinho o time que eu postei com um time de 100 milhões que eu vou colocar aí no card para vocês verem eu coloquei essa carta do Coutinho no time e acho que é sim uma carta muito boa então bora aqui de Coutinho por 9 milhões e 500 também tem dribles tem um bom bons tributos especiais educação alta média status legais para o MEI e bora já resgatar ele aqui e resgatar também as coins que eu acabei pegando com a venda do Gerard e do Colobbiá e tá aí Coutinho na conta e como duplo do Coutinho tem que entrar mais um MEI que use o impulso de dribles e quando eu fiz o vídeo semana passada bastante gente falou assim bosta que você não colocou essa carta aqui que ele é muito bom também tem dribles é até melhor que o Coutinho então pra me redimir disso aí por que não colocar os dois juntos Felipe Coutinho junto com a cartinha do Royce que também tem os os 4 pontos de perna 5 pontos de perna ruim tem 4 de finta bom chute impulso dribles atributo especial bom pra caramba e forma então uma dupla muito boa com o menino Couto e tá aí então time na moral tá ficando lindo mas como podem ver entrosamento tá baixo vai melhorar ainda mas falta um brilhinho a mais e agora a coisa vai começar a ficar a coisa vai começar a ficar doida vou fazer uma coisa que vai dar trabalho ah não fazer não desisti já eu ia abrir aqui de 3 em 3 mas só de pensar no trampo que ia dar eu vou abrir de 90 9 a 99 e torcer pra vir algumas cartinhas aqui viu porque quando você abre de muita de muita quantidade vem de aqui ó vem só um jogador da UCL mas a preguiça de abrir aqui de 3 em 3 de 10 em 10 é muito grande então eu vou abrir de 99 a 99 vem agora dois jogadores tá melhorando vem de 40 agora ó abri 40 veio mais um e abri os e caramba errado e abri agora os dois últimos e vá com isso aí ó deu pra farmar umas coenzinhas a mais que vai ser muito útil e se não me engano dá pra pegar até a cartinha do Kane agora não dá não vamos ver se dá deu tá aí ó cartinha do Kane vou vender ele daqui a pouco pra ganhar um milhãozinho a mais eu acho que tá o fim do evento não sei se dá pra pegar esses dois milhões e meio aqui não uma pena que o Heigard não dá pra chegar tem que gastar muito pra chegar nele e eu juntei pontos o suficiente pra pegar um outro over 93 porém dessa vez aqui eu vou pegar qualquer um vou pegar aqui um pra usar calma olha caramba cortei rápido assim eu abro pecs aqui na esperança de não pegar nada mas vocês devem ter visto aí que eu peguei a cartinha do Chesney 91 mano ó dei sorte aqui já é umas coenzinhas a mais do parceiro como peguei bastante cartas do Chelsea peguei Christensen peguei Werner também eu vou pegar aqui a cartinha do Hudson Odoi mas eu não irei usá-lo na conta entretanto já que eu falei de Chelsea eu tenho um maninho aqui que tá com umas clés que é esse corninho aqui ó Christensen vamos passar as clés dele pra um outro jogador vou passar as clés dele aqui para o menino Royce menino nada né é a verdade beleza eu acho que os caras que tem clés agora os caras que não tinham clés foram embora tem um Foden aqui e um Werner com clés também ou um parceiro por que faz isso Romarinho vamos passar as clés desse Werner para o Coutito as clés do Pulisit vão para o Rafinha como eu dei a sortezinha de tirar o Chesney vou nem perder tempo aqui não já vou colocar ele para vender já é 2 milhões que vai com certeza ajudar o parceiro coloca o meu e deu Chesney põe para vender essa cartinha do Keane também que não vai ser uma carta útil para ele não sei nem se vai vender mas eu acho que vai sim já já ele vende boss por que tu pegou o Hudson Odoi lembra que eu falei que estava na hora de colocar um brilho aqui na conta vamos aqui UEFA Champions League aqui ó vem Mahrez vem Hudson Odoi eles vão ser usados nesse SBC aqui eu vejo depois vamos colocar aqui 70 é 20 over 70 mais na realidade tá aí já tem Vintola vamos colocar aqui agora mais 20 75 mais já foi comprado previamente essas cartinhas aqui velho do céu time vai ficar bravo hein daqui a pouco vocês vão ver e também tem 80 mais né vamos ver se tem um 30 aqui achei que não ia dar mas deu tem 30 o que talvez falte é carta da Champions deixa eu ver eu vou usar tudo aqui não vou ficar preocupando não em qual tá caro qual tá barato que eu peguei aí no evento deu certinho que bom deu certinho não vou precisar comprar ninguém eu jurava que ia ter que precisar comprar alguém e executar aqui a troca então e pegar a cartinha dos Bastian Schweinsteiger é um nome que é mais fácil pronunciar do que propriamente do que escrever eu acho que é impossível escrever o nome desse cara aqui vamos lá colocar ele aqui no meio de campo velho essa informação aqui ficou boa pra caramba viu vai fazer ligação com ROIS perfeita ele tem coringa pra alguns tributos só de eu colocar ele aqui entrosamento foi para o 92 e ó chave e o EP passado eu recebi algumas críticas uma sim que eu acho que eu merecia como por exemplo eu não ter visto que o Manolasso coloquei no vídeo ele era da liga lá da puta que lá merda sendo que eu achava que era a liga italiana eu vacilei nisso aí também e também teve uma crítica que eu tava deixando poucas coins na conta do parceiro pra ele depois mudar alguma coisa ou upar alguma coisa então se eu vim aqui olhando o mercado agora eu tenho 17 milhões se eu recolher aqui na verdade os riscos que eu vendi eu fico até com um pouquinho mais volta ali para 20 milhões mas ao pesquisar a posição de tacante e procurar um atacante de bol com pelo menos 4 de perna ruim com 4 de finta a gente começa a ver que o preço fica caro as cartas boas custam um valor mais caro tem até o Mbappé que é uma boa opção que tá mais barato mas ainda assim gasta muito mas não vou nem precisar disso aqui porque o Mano Vitor aqui no Passa Estrela além de ter algumas recompensas para pegar também tem Eusébio e Cafu então eu vou coletar tudo aqui já vai ter coins vai ter FP e principalmente vai ter a cartinha do Eusébio então para fechar com chave de ouro a conta dele tá aí Eusebão da massa e ainda sobrou 20 milhões que eu vou usar para upar os impulsos aqui ó tá o De Jong e o Folden com class e eu dei class em geral aqui no time dele já viu não vai nem sei lá tá estranho ó os 11 já estão com class aqui beleza vida que segue vamos upar os impulsos ah também tem uns comentários assim ah bó você montou um time aí com menos coins não pegou over tão alta porque a time que tinha menos coins eu tava com com bastante class jogador né naquele vídeo lá se desse algumas class pegaria um over bem mais alto no time que eu montei com 100 milhões mano é importante que vocês vejam os EPs tá apresentando até uma série com episódios documentando sobre um episódio de outro então quem não viu de como eu montei com 100 milhões veja lá e como tá lá escrito na tema do vídeo no título do vídeo esse time aqui é um time que foi melhorado tá não um time que foi montado do zero tinha algumas coisinhas aí que o inscrito já fez que é o Cacilhas o Eusebio e tal e eu dei aqui um toquezinho escolhi por onde o time deveria seguir pra mim eu acho que ficou muito bom quero que vocês comentem aí o que vocês mudariam no time dele ó ficou quatro cartinhas aqui com dribles que é o Mané Rafinha Coutinho e Reus os laterais ficaram com o mesmo impulso já os zagueiros goleiro e o MC o atacante não teve como né mas deu pra economizar bem com os quatro aqui com dribles eu vou colocar aí na tela pra vocês verem um print como fica o time tá na parte do entrosamento pra mostrar que o time pegou sim entrosamento sem é que não tá liberado na conta dele o sem ainda meu parceirinho aqui já tem a finta de mudança de direção pra daqui a pouco eu vou jogar aquele um contra um de lei porém eu curto a finta mudança de direção pra cima então vamos ativar ela aqui os impulsos aqui bateram nível 10 ainda tá no nível baixo viu dá pra ter um nível maior mas o time bateu over 106 é um over legal deixa eu ver se no mercado ele está comprando as clés que tem aqui em recurso porque é importante sempre ter algumas clés sobrando na conta então ó eu vou comprar clés pra ele porque eu vou fazer uma coisinha aqui agora pra aumentar um pouco o over e upar algumas cartas já que elas tem clés já e sobrou umas coins também eu quero bater um over um pouco mais alto e upar algumas cartas que eu acho muito boas como ele tem ali ó mil e oitocentos itens transferir treino eu posso upar basicamente o time dele inteiro lá pra 15 de class que aí se por acaso ele quiser trocar alguma carta quando vier o evento totes ele já vai ter tokens pra transferir de uma carta para a outra então eu não vou upar ninguém pro nível 25 né que nível 25 gasta ponto pra caramba mas até um nível 10 algumas e outras nível 15 acho que vai ficar legal então vamos comprar XP primeiro uma vantagem de ele usar somente um atacante é que pra comprar XP pra atacante além de tá caro tá difícil de achar então vamos começar aqui upando o Eusebio com o que ele tem porque o Eusebio vai ser uma carta que dificilmente ele vai tirar da conta então eu vou colocar ele aqui até o nível 15 e aí se ele quiser upar mais depois depois ele upa lembrando que com o que ele tem já de tokens ele consegue transferir caso ele vá trocar alguém tá bom e também nada que eu faça aqui na conta do cara esteja fora de acordo dele beleza então ele concorda com o que eu tô fazendo foi conversado com ele já boss como é que eu faço parecendo na série tendo as coins ou ali algo pra fazer na conta pode ser que eu grave foi até o caso aqui do Victor ele tinha além de algumas coins tinha coisa pra pegar e ficou bem legal o vídeo rapaz do céu demorou hein galera demorou coloquei todo mundo aqui no nível 10 eu ia colocar até alguns no 15 mas pra eu comprar o XP ia demorar muito e as coisas estavam acabando também então eu fui lá e vendi algumas cartinhas e vou deixar aqui agora pro meu parceiro escolher que ele vai fazer com a conta você vai querer vender alguém mas mano na moral na minha opinião o time ficou muito bom toma aí mais 2 milhões e um pouquinho pra conta e quero que vocês comentem aí o que vocês acharam e se por acaso vocês mudariam alguma coisa nossa senhora na moral ficou bom pra caramba ficou bom demais vamos lá dar aquela brincadinha no duelo de ataques e depois num contra um e ver o que eu consigo arrumar aqui bom o parceirinho pegou um time legal ali mas o nosso é um pouco melhor opa já comecei me embananando aqui que eu velho esse lá tá dando umas peidadinhas que eu tô gravando o vídeo aqui tá já com 1h20 de duração o vídeo e tal ai velho tá com controle fixo é isso entendi eu tenho que olhar lá os controles depois ainda bem que tu pegou um jogo fácil porque tá no controle virtual fixo eu odeio isso tem que mudar isso e tá também com botões pequenos sempre é bom olhar isso aí né tinha esquecido de olhar delícia vamos mudar lá os controles e ir pro contra um manter aqui o uniforme do seat que é o uniforme bonito agora sim controle segue o dedo e botões o botão tava o tamanho certo eu que me enganei adversário nome de Borrete o meu time eu acho que vai ser um pouco melhor queria pegar um ping bom né mas eu acho que vai dar muito certo não é comecei com ping ping em 235 olha isso meu senhor é complicado é complicado eu tentei fazer uma finta ali mas com esse lag aí e sacanagem tentar buscar jogar com esse ping aqui é embaçado tô pegando um time full PSG nem percebi vamos buscar uma virada aqui contra tudo e contra o ping hum o que o Luiz marcou de falta ali foi nada hein e eu bati errado ainda sacanagem é sacanagem essa falta aí voltar pro meu pé mas foi legal o ângulo que teve como bater mas se deu azar hein parceiro mas boa virada boa virada ai caguei ai caguei de novo nossa que sorte tô dando no goleão isso boazinho pressionado me senti contra o livro pra agora isso aí bem a 142 é bonita hein cortou cortou de novo voltou rapaz se lascar toma aí ó você cala a boca seu merda que é isso rapaz tem calma rapaz tem calma toma aí mentira não devia ter xingado o cara mas essa viradinha aí foi boa demais vai eu achei que eu ia perder eu falei ah mano pô estreia do time aqui começar com essa derrota e mano é pra finalizar o vídeo com chave de ouro viu velho o vídeo fica longo o adversário deu aquela quitada pra prender mentira o cara jogou de bom jogo mas é isso mano é sobre isso aí acontece e vamos correr rapidão aqui que o vídeo tá bom pra caramba já para momento salve tirei o vídeo de ontem salves aqui que foi lances bizarros velho quem não viu veja que foi um vídeo maravilhoso mano vê lá o vídeo que eu postei ontem perde dois minutos seu tempo velho vê lá o vidinho tamo junto e lá eu perguntei pro pessoal comentar qual foi o mais bizarro o Celso falou que foi o do Léo o lance do Alisson foi o que comentou um palmeirense qualquer o Guilherme Santos falou que o do Alisson o God falou que foi do Alisson também geral aí na verdade quatro falaram que foi o gol do Alisson que foi o segundo gol no top 10 que eu postei ontem aqui no canal os primeiros a comentarem foram a Mariana Joaquim Fernando Cesar a Edileuza Pabllo Lacerda Bruno Lucas João Miguel e Tio do Fife obrigadão por serem os primeiros a comentarem Jabuti comentou eu tomei um gol eu tomei um gol sem a bola entrar Jared cobrou uma falta Marquinhos na linha mandou na arquibancada literalmente a bola foi uma bomba e o jogo deu gol ok queria ver a gravação disso aí cara você é louco Richard comentou a capa ficou top como é minha velha thumbnail dessa vez o mano Brenner se superou e quem quer aí o contato do Brenner pra fazer a sua arte o contato dele está na descrição do meu vídeo Alguiseira comentou que o gol melhor o gol mais cagado foi do top 1 o Nalgdesign comentou que foi o top 1 também e quem não viu qual que é veja no vídeo de onde beleza brigadão mais uma vez ao Vitor pra me prestar conta deu pra montar aqui um time minha opinião ficou lindo um over interessante e se por acaso ele colocar mais class aqui nos jogadores dá pra ir pro nível maior tá bom porém assim já achei lindo brigadão que veio até aqui inscreva no canal ativa o sininho abraço os membros do canal sobre os do boss e falou valeu fui e tamo junto galera